A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estuda utilizar o PIX como forma de pagamento para as contas de luz no Brasil. A proposta foi colocada em consulta pública pelo órgão federal por 45 dias, para que consumidores e demais interessados enviem sugestões e contribuições. Todos os relatos enviados à agência vão ser analisados no relatório de análise de impacto regulatório da medida, conforme a ANEEL. A expectativa é de que o PIX seja implementado de maneira complementar a outros meios de pagamento, como débito automático e em caixas de bancos e lotéricas. Desde que foi implementado, em novembro de 2020, o PIX ganhou forte adesão da população e mais de 126 milhões de brasileiros já utilizaram o sistema de pagamentos instantâneos. Segundo o Banco Central, já foram cadastradas 478 milhões de chaves na plataforma. Desde que foi criado, o PIX já pode ser utilizado para o pagamento de alguns boletos. Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, divulgada em novembro do ano passado, contabilizou que oito em cada dez pequenos negócios usam o meio de pagamento na relação com os clientes. Conforme a agência, as contribuições poderão ser enviadas entre os dias 14 de setembro e 31 de outubro. Caso o projeto seja viabilizado, as distribuidoras de energia terão um prazo de 90 dias para se adaptarem à nova regra. Os interessados poderão enviar sugestões para o e-mail Ainda segundo a ANEEL, em 2020 foi firmado um acordo de cooperação técnica com o Banco Central para tornar o PIX uma alternativa ao pagamento das contas de luz. Na proposta, o uso do PIX passará a ser obrigatório, tendo as companhias que disponibilizaram um QR Code para que o consumidor consiga quitar os débitos. A ANEEL argumenta que o uso do sistema de pagamentos vai melhorar a experiência do consumidor e pode reduzir custos operacionais das distribuidoras. A ANEEL